Aline, aqui. Aline de que? Aline de Almeida. Essas duas sereias estão vivas, não foram sacrificadas pela natureza nem pelos homens, estão presenciando o nosso diagnóstico e a biometria dessas duas tartarugas mortas. Nesta manhã, não estamos alegres assim, mas agradecemos a presença dela aqui como comprovante do interesse dela pelo meio ambiente. Aline e Adil. Aline Adil, muito obrigado pela presença e vamos proteger o ambiente, que o ambiente somos nós.